E olha, acontece hoje a 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui do Piauí, direto do Centro de Convenções de Trezina, a repórter Hídria Portela traz as informações ao vivo. Ô Hídria, vem pra cá, como é que tá a programação, a movimentação por aí? É com você. Olá, Tracy, bom dia pra você, bom dia pra quem está acompanhando agora o BG Manhã. É isso mesmo, a gente tá no Centro de Convenções, que é onde está acontecendo aí o último dia de CITER e também onde vai acontecer, gente, a Conferência Estadual do Meio Ambiente. A gente, inclusive, está aqui ao lado do diretor dessa conferência, Daniel Guimarães, hoje que, inclusive, é o Dia do Meio Ambiente, uma data muito importante, né? Isso, bom dia pro senhor. Bom dia, Hídria, bom dia a todos. Exatamente, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia que todos nós somos chamados a pensar, né, nos conscientizar do nosso papel na manutenção da nossa vida, no nosso planeta. A gente tem uma série de mudanças climáticas e hoje também a gente tá realizando a quinta Conferência Estadual do Meio Ambiente. Bom, e quem visita aqui o CITER, aqui no Centro de Convenções, pode dar uma paradinha, então, uma passadinha aqui no estande, né, da CEMAR. Qual vai ser a programação da data de hoje, dia 5 de maio? Hoje a gente tem a Conferência Estadual, que é o principal evento, né, em que as pessoas vão poder apresentar propostas, vão entender um pouco mais sobre mudanças climáticas e eleger delegados para a Conferência Nacional. Aqui no estande a gente tá tendo distribuição de mudas nativas e frutíferas. A gente vai ter também o Climatom, que é uma oficina de desafio para jovens de 15 a 29 anos, um trabalho muito legal, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, pra poder incentivar com que os jovens pensem em soluções pra emergência climática. E também a entrega dos certificados dos municípios com selo ambiental, que é um requisito pra eles conseguirem o recurso do ICMS ecológico. Então, são várias ações que a CEMAR tá fazendo pra marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom, e hoje está acontecendo, então, essa conferência, né, como bem disse o senhor, mas a nível nacional essa conferência também vai existir, né, isso? Isso. As conferências estaduais são etapas preparatórias pra Conferência Nacional, que foi convocada pela ministra Marina Silva para o ano que vem. Então, o Estado do Piauí é o primeiro Estado do Brasil a realizar as conferências estaduais. Nós também fizemos as etapas regionais, né, intermunicipais em Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Piripiri e Parnaíba. E durante o segundo semestre, grupos e segmentos da população poderão fazer as conferências livres, pra levantar propostas e diretrizes de políticas públicas na mudança do clima, que vão entrar na política estadual e na política nacional, e eleger delegados pra defender essas políticas. Tá certo. A gente tem que agradecer aqui as informações passadas pelo diretor da conferência, aqui, que está sendo realizada pela CEMAR, Daniel Guimarães. Muito obrigada. E agora eu volto aos estúdios do BG Manhã. Obrigada, minha linda, pelas informações. Fica por aí, faz aquela reportagem bacana, viu? Obrigada. Tá aí, gente, um evento muito oportuno e no dia de hoje, né? Dia Mundial do Meio Ambiente, que maravilha realmente a mensagem de conscientização, gente. Precisamos mudar essa realidade, são muitas mudanças climáticas. E diga-se de passagem, o Piauí tá fazendo bonito, viu? Tá fazendo a diferença, principalmente quando se fala em energias renováveis, tem tudo a ver.